O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 20, versículo 23, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas notícias do Reino de Deus. O Reino de Deus é um dos elementos fundamentais da mensagem de Jesus. Na verdade, o Reino de Deus é o conceito central da mensagem de Jesus. A essência da experiência religiosa, cristã, especialmente na tradição evangélica, protestante, tem muito a ver com a convocação para o céu. O céu como uma experiência de paraíso pós-morte, oposto de inferno à absoluta ausência ou à ação condenatória de Deus presente naqueles que rejeitam o Evangelho ou não creem na pessoa de Jesus. Céu e inferno constituem, pois, esse binômio da experiência religiosa na sua máxima expressão. Em outras palavras, seguir a Jesus, aceitar a Jesus, ser um discípulo de Jesus, tem a ver com isso. Morrer e ir para o céu em vez de morrer e ir para o inferno. Entretanto, quando você lê os Evangelhos e vai a fundo na mensagem de Jesus, você percebe que ele não fala de céu como uma experiência pós-morte. Jesus fala de Reino de Deus como uma experiência possível já a partir da história. Reino de Deus como algo que abraçamos e experimentamos antes mesmo da nossa morte. A convocação de Jesus é para o Reino de Deus. Ele diz a Nicodemos, em João, capítulo 3, que quem não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. Ele não está falando do céu como uma experiência pós-morte. Ele está dizendo que o novo nascimento, essa experiência espiritual, esse encontro com Deus, o encontrar-se com Deus ou ser encontrado por Ele, tem a ver com participar do Reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que o Reino de Deus é tanto tudo aquilo que Deus cria, sustenta e possui, quanto o reinado de Deus, isto é, o ambiente onde a vontade perfeita de Deus é realizada. Lembre-se que Adão é chamado de o primeiro homem, Jesus é chamado de o segundo homem. O primeiro homem diz a Deus, seja feita a minha vontade. O segundo homem, Jesus, diz, seja feita a tua vontade. O Reino de Deus, portanto, é isso, é esta submissão à vontade de Deus. Uma submissão que começa dentro do nosso próprio coração. E nesse sentido, o Reino de Deus está dentro de nós. O reinado de Deus está dentro de nós. A autoridade de Deus está sobre nós e nós nos submetemos a esta vontade, a esta soberania e a este reinado de Deus. Isso é uma experiência pessoal. Eu submeto a minha vida, a minha consciência, a vontade de Deus e o Reino de Deus está, portanto, em mim. Mas também existe a realidade externa do Reino de Deus. O Reino de Deus com uma realidade interna, mas o Reino de Deus com uma realidade externa. Quando Jesus diz, por exemplo, em Lucas capítulo 4, dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, citando o profeta Isaías, e ele me enviou, e ele me autorizou, ele me capacitou, ele me ungiu para proclamar as boas notícias aos pobres, pôr em liberdade os cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. E então Jesus termina a sua leitura da profecia de Isaías dizendo, hoje se cumpriu, isto é, hoje, aqui, agora, em mim, na minha pessoa, o Reino de Deus está presente. E aí Jesus, então, vai demonstrar na realidade concreta, na circunstância histórica, que Deus está reinando. É por isso que Jesus dá ordens ao universo natural, ele anda sobre as águas, ele acalma tempestades, ele manda no vento, ele manda na chuva, Jesus transforma água em vinho, Jesus multiplica pães, Jesus tem absoluto domínio sobre os elementos da natureza, ou da natureza criada por Deus. Jesus tem domínio sobre as enfermidades, Jesus tem domínio sobre os espíritos malignos, Jesus tem domínio, inclusive, sobre a morte, porque ele ressuscita pessoas. Estas ações de Jesus, concretas e visíveis, que foram testemunhadas pelos seus circunstantes, são as evidências históricas da realidade da presença do Reino de Deus. Por isso que Jesus começa o seu ministério, no livro de Marcos, no capítulo 1, está registrado que ele diz assim, olha, Arrependam-se, creiam, porque o Reino de Deus está próximo, o Reino de Deus é chegado. Isto é, o Reino de Deus está aqui, está presente. Em Lucas capítulo 11, ele diz, Se eu expulso demônios e exerço essa autoridade, esse reinado de Deus na história, é porque o Reino de Deus está presente aqui. Então, o Reino de Deus, em primeiro lugar, tem a ver com esta vontade realizada de Deus. Não apenas tudo quanto Deus cria, sustenta e possui, mas também o ambiente e toda a realidade onde a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus é realizada. Por isso é que o Reino de Deus tem essa dimensão interior e essa dimensão exterior. O Reino de Deus está dentro de nós, mas o Reino de Deus também está fora de nós, na realidade concreta, histórica, onde nós vivemos. Mas há uma outra realidade a respeito do Reino de Deus também muito importante. O Reino de Deus já está presente, mas ainda não está consumado. O Reino de Deus é uma realidade inaugurada, dizem os teólogos e intérpretes do Novo Testamento. O Reino de Deus já chegou na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Deus interfere, age, manifesta a sua autoridade e exerce a sua vontade perfeita na história e na vida das pessoas que se submetem a essa vontade. E isso significa que o Reino de Deus está presente, está aqui, está agora. Ele chega com Jesus. E é por isso que há muitas coisas que vão sendo colocadas no lugar. Esse caos da história vai sendo colocado no lugar. Esse caos do coração humano vai sendo colocado no lugar. Esse caos das sociedades humanas vai sendo colocado no lugar. E a vontade de Deus gradativamente vai se manifestando. Deus vai dando sinais da sua presença na história. Mas ainda não completamente. Isso quer dizer que o Reino de Deus está inaugurado, mas não está consumado. Por exemplo, João, na sua carta, diz que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto aquilo que haveremos de ser ou que havemos de ser. Isso significa que nós já recebemos o Espírito Santo como primícias ou primeiros frutos desta era do Reino de Deus, mas ainda não fomos completamente transformados pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Ainda não estamos completamente redimidos. João diz em 1 João 3, 2, nós já somos filhos. Paulo diz em Romanos 8, nós já temos o Espírito Santo que habita em nós, mas também ainda não somos completamente redimidos e ainda não se manifestou a nossa perfeição humana, que se manifestará na consumação da redenção, quando o Reino de Deus estará consumado. Isto quer dizer que, por exemplo, Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, dizendo que os poderes espirituais da maldade já estão derrotados, já estão vencidos, os exércitos da maldade já estão despojados, isto é, já perderam a sua força, suas armas já estão depostas, já estão postas ao chão, mas as hostes espirituais da maldade ainda atuam e agem na história. A morte já está vencida com a ressurreição de Jesus, mas a morte humana ainda não foi completamente equacionada. Nós também aguardamos a ressurreição. Estas são algumas expressões do Novo Testamento que falam do Reino de Deus como uma realidade já presente, mas ainda não consumada. Baseado nestas revelações da Palavra de Deus, John Stott, teólogo inglês, disse que o mundo, portanto, se divide, ou pelo menos os cristãos se dividem em pelo menos três grupos. Os pessimistas sombrios, os triunfalistas iludidos e os realistas engajados. Porque o Reino de Deus ainda não está consumado, algumas pessoas tendem a acolher o infortúnio da experiência humana e a se resignar diante do sofrimento na história, dizendo, ainda não somos redimidos, ainda não está manifesta a vitória total de Deus, ainda não estamos no céu, e aqui, desse lado do céu, enquanto o Reino de Deus não é consumado, nós temos que conviver com o sofrimento, a derrota, a dor, a angústia, e não temos muito o que fazer. Esses são pessimistas sombrios. Por outro lado, há alguns que dizem, é verdade que ainda não está consumado, mas já está presente. Jesus já levou sobre si as nossas dores. Jesus já tem toda a autoridade sobre o maligno e sobre o mal. Jesus já venceu a morte. Então, isso significa que nós já podemos tudo aqui nessa vida. E estes são triunfalistas iludidos, porque o fato é que nós não podemos tudo nessa vida. O reino de Deus não está consumado. Mas a esta afirmação de que não podemos tudo, que nos livra de um triunfalismo iludido ou ilusório, não deve nos levar para o pessimismo sombrio de não podemos nada. Podemos tudo é demais. Podemos nada é de menos. Então, John Stott vai dizer que temos que ser engajados, realistas e engajados. Nós não podemos tudo, mas podemos muita coisa. Podemos muito mais do que nada. E é esta garantia de que o reino de Deus está presente, de que as hostes espirituais da maldade estão vencidas na cruz do Calvário, que o Espírito Santo está derramado sobre toda a terra, que o poder da ressurreição já está presente na história. Isso nos anima a lutar, a nos engajar e nos comprometer pela justiça. Isso nos anima a lidar com todas as limitações da vida humana, dizer não para a morte, combater a morte, enfrentar a morte em todas as suas manifestações. Sejam elas individuais, coletivas, sociais, sejam elas psíquicas, emocionais, espirituais, sejam elas físicas, não importa onde a morte manifesta a sua face cruel, nós vamos combater e enfrentá-la no poder da ressurreição. Não podemos tudo, mas podemos muita coisa. Podemos muito mais do que nada. Arregaçamos as mangas e nos juntamos a Jesus nesta realidade presente do reino de Deus, enquanto aguardamos, a nossa esperança é essa, nós aguardamos a consumação do reino de Deus. A minha oração é que Deus me livre de ser um pessimista sombrio, Deus me dê a lucidez para eu não ser um triunfalista iludido e me dê a coragem para ser um realista engajado, que eu viva buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a minha oração. Convido você também a fazer a mesma oração. A minha oração é que Deus me livre de Deus e o reino 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 de Deus. Amém. 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 Amém.